Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, esteja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, evento de Halloween E hoje eu vou trazer para vocês aí todas as premiações aí, a quantidade de pontos que você vai precisar aí também, certo? Muito ponto galera, muito ponto E aí, o que está gostando aí do evento? Já concluiu, pretende aí fazer no modo gratuito até o final? Tem 10 dias, tá galera? Estou gravando aqui para vocês aqui, já bem rapidinho aí, tá? Cadê o evento aí do Saga Man? Valeu, beleza? 10 dias aí para você poder estar concluindo aí, certo? E eu gastei algumas moedas aqui, vou explicar para vocês Estou no level 29, beleza? E vou mostrar aqui agora para vocês aqui a quantidade de pontos que eu marquei, tá? E galera, já deixa o likezão aí, mano, para fortalecer que o vídeo aí foi da hora de fazer, tá galera? Beleza? Está marcando todos os níveis aí para você, tá? Então, na live, eu consegui pegar alguns trechos aí, tá? Da live até o nível 18, tá vendo? Então do level 18 aí, a gente tem aí a quantidade de 100 pontos, 150 pontos, né? 200 Eu perdi, por exemplo, o level 3, o level 5, né? O level 6, porque a gente vai fazendo as missões aí, galera E eles dropam os pontos aí por missões, tá? A gente já vai falar mais sobre isso daí agora, tá? Beleza? E do 18 aqui em diante foi o que eu fiz aqui gastando moedas, tá galera? Aqui eu já fui gastando moedas, então está a quantidade de pontos aqui, ó Até o nível 29, que é o que eu estou aqui agora, tá vendo? Até o nível 29, galera, vai ficar faltando um pouquinho para a gente estar fazendo ali, ó Eu dei o total de 13k de pontos, né? 13k e 100 de pontos aí, pediu Até o nível aí, tá? Isso sem eu ter marcado 5 e tudo mais, né? 5, esses aí que a gente perdeu aqui antes do 18, né galera? E olha aí, o total de pontos até o 30, tá? Ó, o total de pontos até o 30, 14k e 600, beleza galera? 14k e 600 de pontos aí, beleza? A gente faz a marcação tudo certinho aqui, ó, que coisa legal, né? E eu perdi 6 níveis, né? O que é isso? Perdeu 6 níveis É... eu não consegui marcar o nível 3, eu não sei se ele estava 100 pontos, se ele estava 50 Perdi o nível 5, né galera? O nível 6, eu não sei se estava pedindo 200 Então eu coloquei esses 6 níveis, galera, como se fossem 150 pontos cada Tá certo que não é, né? Pode ter, ó, pode ter sido um de 200 ali, outro de 100 Então eu marquei aqui 150, deu o total de 900 pontos perdidos aqui, tá? Aí eu somei junto com esse daqui Então o total de tudo, tá galera? Dos 30 níveis aí, é 15k de pontos 15k e 500 aí de pontos Que vai pedir aí, é... pra você tá upando os 30 níveis Beleza galera? Então aparentemente é desse jeito assim, tá? Certo? E o que acontece? A gente vai ganhando pontos aí É... completando as missões aí normalmente, tá? Peraí que a gente já fala sobre isso aqui, ó Agora vamos lá Os pontos grátis Os pontos grátis o que é, galera? Seria no caso esse daqui, tá vendo, ó? Ó lá, ele dá 250 pontos E a menininha aqui, né galera? Ela entrega pra gente aí, ó 400 pontos por dia, tá? A cada dia ela vai dropar 400 pontos E a gente consegue fazer 3 vezes o carinha ali São 750 pontos, né? Então, somando 2 por dia dá 1k 150 aí, né? Pra gente poder tá... é... Pegando gratuitamente, né? Durante 10 dias, galera Fazendo esses 2 aqui Se não tiver nenhuma outra missão fora isso Se não tiver mais nada mesmo, acabou A gente vai ganhar aí o total de 11k e 500 aí, tá? Ó, olha o tanto que tá pedindo aqui, né galera? Vocês viram aí, né? Então vai ficar faltando Porém, aí que tá Tem as missões iniciais aí, né galera? Que a gente vai completando aí Missão da parte número 1, parte número 2 Que vai ganhando Vai ganhando 500 pontos Vai ganhando 300 Então, faça essas missões Deixa eu voltar pro jogo aqui, ó Faça essas missões aí, tudo Beleza? Queimar fogueira e tudo mais Faça as missões iniciais Pega a pontuação dela E vai fazendo já O dessa daqui também Concluiu a missão da fogueira Acabou Já não tem mais missão nenhuma Ritual já era Na live, galera A gente concluiu tudo, tá? Eu vou deixar o link aí Nos comentários aí Pra você poder tá assistindo Já finalizou Beleza? Então se você já completou Você vê a quantidade de pontos Que você ficou Né, galera? Vê a quantidade de dias Os pontos que a gente marcou Tudo aí E vê o quanto vai ficar faltando pra você Tá? Vai completando Aí sim Se você tiver moedas aí Se você quiser fazer ele gratuitamente É claro Beleza? Faça as primeiras missões ali Do modo história E fazendo esses carinhas aqui Por dia Três vezes nesse E uma vez na Na Sofia aqui Né, galera? Aí você consegue Essa quantidade de pontos ali Que eu mostrei Pra vocês Agora aqui Tá? Vou mostrar aqui de novo Tá vendo? Consegue essa Agora essa aqui é a quantidade de moedas Que eu gastei, galera Pra chegar até aqui Tá? Olha aí, ó Do level Eu gastei 80 moedas aí Só com a Sofia Eu fui utilizando Eu usei 20 vezes aí Moedas até agora Tá? Deu um total de 1600 moedas Tá, galera? Eu gastei aqui do nível 18 Até chegar no nível 29 Que a gente tá aqui agora Vou gastar mais um pouquinho A gente vai marcar E vai somar isso daí Tá bom? Ó Então eu gastei Algumas nas lives Também Tá? Eu não lembro Quantas que foram Então eu calculei aqui Que eu fiz Três vezes a Sofia E três vezes ali O... 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 O Horace Né? Então vai Chutei aí 390 moedas Que eu gastei aí Na live Totalizando aí 1.990 moedas Eu gastei aí Pra finalizar o evento Tá, galera? Antes Pra não lembrar Que são 30 dias É... 10 dias Né? Então Tô bem adiantado Né? Agora É, né? Agora aqui nesse vídeo Galera A gente vai finalizar Tá? Beleza? Eu vou contratar aqui Ó Ela de novo Então mais 80 moedas Aí Tá, galera? Pode ver que eu tô no level É... 29 Né? Level 29 aí Vou tá contratando E vamos pegar também A caixa do infinito Vou gastar umas moedinhas A mais aí Pra caixa do infinito Tá? Vamos embora, galera Beleza? A questão pra geral Aí, ó É... Peraí Já gastamos As moedas, né? Peraí Não gastei ainda não Peraí Poderia ter trazido Uma máscara aí Tá, galera? Eu acho que mais duas É... 400 pontos Mais duas, três vezes Três vezes aí A gente consegue Tá... Completando esse evento Aí, né? Beleza? Esse é o que eu achei Mais vantajoso Tá fazendo ele Ah, vem aqui, ó Mais logo Eliminação Nossa, esse M16 Aqui é uma tristeza, tá? Eu tava fazendo Na Glock, galera A Glock É uma maravilha Mas essa M16 Aqui falha mais que tudo Esse M16 É tristeza, velho É tristeza, galera Se é novo no canal Também já se inscreva Tá, galera? Pra você não perder Nenhum conteúdo aí Do canal, tá? Descrição aí Tem os grupos aí E tal Pra poder estar entrando Nos grupos aí, ó Certo? Então já foi mais um aí Pra apoiar E deixa o like, tá, galera? Deixa o like aí, ó Pra fortalecer Certo? Vamos mais um aqui A gente tá no... No level 29, né, ó Se quiser se tornar membro Também no canal aí, ó Tá acessível, tá, galera? Tem vários recursos aí O grupo do Dark Vip também Você vai na guia assinatura lá, ó Aqui que você se torna membro Vai ter o link Pra você poder estar acessando aí O canal Dark Vip do WhatsApp Certo? Aí, ó Pô, caramba Me acertou Que bem fácil A graça do Pabllo Santos Aí, ó Tá assistindo aí, mano O parceiro aí do canal Parasita de novo Certo? Se ele pra cá Pronto Vou ter logo na M13 mesmo Tá, galera? Eu tava com a máscara Que eu gastei Eu acho que Quatro máscaras aqui, tá? Não precisa, não Tá, então Chegamos aí No level 29 ainda, né? 1200 Já precisava estar fazendo Mais um aí Pros 30, né, galera? Vamos lá Quantas a gente fez? Três vezes, né? Vamos lá Mais um, ó Certo? Os parasitas Os parasitas Os parasitas Fazer logo a eliminação dele Que dará Parasita aí, certo? Sua Pode ficar rapidinho também, né? Eliminação é realizada com sucesso Cadê o parasita? Oh my god Beleza? Vamos um pouco pra frente Aqui, ó Tá, é óbvio Sejam os últimos dois Beleza, galera? Olha lá, hein? Olha lá, hein, galera? Tá, então conseguimos aí A premiação máxima, certo? Olha, então pegamos Todos os níveis aí Vamos ver, ó Beleza, galera? Pegamos a skin de mochila E agora Olha aí Filhotinho, né, galera? Acabou Certo? Acabou aí, ó Pegamos a mochila Cadê, cadê? Level 30 Ah, ainda falta o level 30 A gente tem o level 30 ainda Pra concluir Que é os 1.500 pontos aí, né, ó Eita Pega, tá, galera? Então pode somar mais moedas aí Deixa eu colocar aqui, ó Então utilizei mais três vezes Moedas, né, ó Colocar 21 22 23 E 24 agora, tá? Então foi mais moedas aí, tá, galera? E aqui a gente vai estar utilizando mais vezes aí Ó, 30 e 50 Nossa, o negócio aí é complication, né? Deixa eu ver se essas armas aqui vai ser o suficiente Vamos lá mais uma vez, tá? Cadê? Tamo junto, hein? Destrou aí o mal na igreja da comunidade Caraca, velho Na moral, mano Muito moeda, velho Dá vontade aí de... E a caixa do infinito, né? Se essa caixa do infinito vai valer a pena aí, galera Beleza? Acredito que não, né? A premiação melhor aí é... É a skinzera, né? Vira aí a skinzera Mochilinha também A gente vai analisada Pra ver se ela é legal, né, ó Beleza, galera? Tá Opa M16 Falhando mais que tudo A Glock é melhor, galera Glock aí é a sensação do momento Pronto Vai mais uma, tá? Isso aqui não... Vai mais uma É quase... Mais duas ainda Beleza? Mais duas aí Vamos lá Será que essas armas aqui vai dar certo? Aqui, ó Parasita Ó a diferença na Glockzinha Se liga Eu trouxe a M16 Eu tava fazendo só na Glock, tá? Eu trouxe a M16 Porque eu falei Ah, cara, eu tô cheio de M16 Também? Tá? Tá? E eu não gosto muito de utilizar ela não, tá? Falar bem a verdade Eu não gosto de usar M16, não Só pra gastar mesmo assim Entendeu? Tipo Nem nesse evento aqui é uma boa Mas olha aí Vocês tão no... É, cara A Glockzinha é Glock É Glock, né, filho? Glockzinha monstruosa Já era Finalizou aí Total Vamos pra mais uma aí Tá? Fazer a última, né? A última aí Beleza? Mais uma moita Pera aí Vamos totalizar aqui 24 25, né? 25 Beleza? Olha aí, ó Eita, mas... Agora a gente... Ih, rapaz Não, vai ficar faltando ainda Não, vai ser certinho Que ela vai ficar sobrando pontinhos ali, né? Certo? Olha aí, ó A gente vai lá na base Ver isso daí A skinzira Rastador Rastajante Cara, eu não quero voltar nesse evento mais Depois de terminar ele, não Eu quero saber quantas moedas eu tenho ali Mano, o... O envasado É que nem mostra ali A... A quantidade de moedas Que você tem na hora que tá gastando Alguns eventos mostram, né? Eu tenho que ir e falar Não, você não precisa saber quantas moedas você tem Gasta, gasta Beleza? E a gente nem tá somando as armas, né? Que tá sendo utilizadas aí Beleza? Então, olha aí Eita, pega Chegando o level 3 Tá, então Olha aí, galera E mais 1500 pontos aí Dá pra... Pegar a caixa do... Do infinito, né? Cadê? Beleza? Então, totalizando aí Vamos ver a quantidade de moedas aí Que a gente gastou Eu vou gastar mais... Eu vou voltar... Eu vou gastar mais algumas aqui, galera Beleza? Deixa eu ver quantas moedas eu tenho Nossa! Minhas moedas estão indo embora, velho Pra pegar a caixa do infinito E mostrar pra vocês a premiação Beleza, galera? Se você não deixou o like ainda, cara Considere deixar o like aí, tá? Cara, porque eu vou gastar mais... Mais moedas aí, ó Pra pegar essa... Essa primeira caixa do infinito aqui E a gente vê a premiação Só que eu vou cortar essa parte aqui, beleza? Vamos lá E, galera, chegamos aqui na base, beleza? Ficou faltando 250 pontos lá Pra gente pegar a caixa do infinito E eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Só que antes disso Agora vamos ver aí A skin da mochila Cadê aí, galera? A skin da mochila Ah, esse aqui é do Halloween Que a gente tá utilizando agora Cadê? Onde que ela tá? Ela vai tá aqui pro final aqui, galera A mochila da hora, hein? Da hora aí também Ó, fica mais... Ó a skin também Então vamos colocar a skin Trajes A gente tem aqui agora O traje novo Tá, ó Aqui, ó Traje novo, galera E olha aí, garoto Ele tá nóis Olha só como é que ficou Com o traje novo E aí? Gostaram, galera? Vai atrás dessa skin aí O que vocês acharam? Beleza? Certo? Agora vamos... Eu ativei uma missão ali Olha aí, galera Olha o Corvo Será que ele se mexe? Não tá achando não O Corvo, tá? A cara das notificações Porque eu vou sem a moto mesmo Já tem invasão Já recebi invasão de vingança Nem sei se deixou Acho que eu deixei Com os perigos levar a arinha ali Vamos agora no... Lá no evento Aqui, ó Tá? Pra até parar a gravação aqui Começar de novo Vai que... Pronto Vamos concluir Aqui é facinho, tá? Eu ativei essa aqui De 250 pontos, galera Porque vai ficar faltando... Tava faltando 250 pontos certinho Não quero nem ver A quantidade de moedas Que eu já ganhei aqui Caramba, acertou errado Não quero nem ver, velho Vamo lá É os biscrepusculosos É os crepusculosos, velho Ah, miserável Tu me viu, foi? Pague com a vida Certo? É o crepuscular, né? Crepusculosos Bora, o crepusculosos Já era Ó, tem mais dois aqui em cima, né? E mais... Esse celular tá lá pra baixo Olha lá os dois Brods Já é óbvio Cadê lá? Essa assassina... Essa assassina... Até que é legal Tempo é que eu não gostava muito dela Não, mas... Até que eu não gostava É porque ela era uma arma Digamos... De veras... Muito rara Pra difícil acesso, né? Cadê lá? Agora tá fácil o acesso Me deu Pega essa assassina aí nos mapas, né? Dá até pra reparar ela Se você quiser Cadê lá? Tá faltando dois zumbis aí, ó A cara é VIP Tá até reparando ela se eu quiser Tá fácil Então concluímos Vamos voltar lá então Agora no evento, galera Pra gente ter acesso aí A caixa do Infinito, tá? É... E verifica aí você Que tá assistindo aí Nesse exato momento Se tá aparecendo pra você aí Aonde deixa o like ali Não tem os comentários? Parte do... Se tá aí escrito hype Certo? É uma função gratuita aí Que você pode estar utilizando Três vezes por semana, tá? Do próprio YouTube aí, galera É uma versão beta Beleza? Aperta aí no hype Beleza? Se não aparecer É só você deixar o like Beleza? A galera tá comentando aí, ó Não tava aparecendo pra mim Eu apertei o like aí E ele apareceu, tá? Deixa aí o hype É verdade? Ainda não consegui acreditar, né? A galera Então conseguimos aí Uma caixa do Infinito, tá? Olha aí, ó Container de dia das bruxas Nove dias vai ter aí, tá? E olha aí É... Até que... É, se não fosse uma premiação aí Projeto do Drone Interessante O problema é ganhar Esse projeto do Drone, né? A galera O que vocês acharam aí Dessa caixa aí? Gostaram da premiação? E aí? Deixa nos comentários aí, galera E pra você que tá assistindo Aqui, nesse exato momento Tá? A palavra-chave Agora eu vou lançar aqui Tá? Se você assistiu aqui, galera Comenta aí, ó Caixa Dia das bruxas Beleza? Caixa Dia das bruxas Se você for o primeiro A comentar aí Caixa Dia das bruxas Eu vou fixar aí O seu comentário No vídeo Beleza? Vou fixar aí Vou deixar no coração, tá? E responde Se você não for o primeiro Não tem problema Eu também vou É... Deixar no coração E responder Só não vai ficar fixado, né galera? Beleza? Olha aí Então vamos lá Começa a primeira... A primeira caixa Que a gente vai conseguir Eu vou abrir ela, tá? Vamos lá Consegue Três polímeros E nada mais Beleza? E aí, galera Já pegou alguma caixa dessa? Deu sorte de pegar alguma premiação Dessa aqui, ó Não deu nenhuma pra mim na primeira Mas foi uma premiação boa Que é polímero aí Muita gente precisa Tá bom? Então não vai embora com o likezão não Deixa o likezão pra fortalecer aí, ó Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau